Hoje o vídeo é pra você que tá querendo turbinar o seu Setup Gamer com um monitor novo. Eu trouxe dois modelos que são top de linha, o LG Ultra Wide 26WQ500 e o monitor curvo de 23,6 polegadas. Vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esses dois monitores e no final, você vai saber qual deles é a melhor escolha pra você. Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. E já vou deixar os links na descrição para você conferir todos os detalhes. Vamos começar falando desse monitor curvo de 23,6 polegadas que é sinônimo de imersão. Ele vem com uma tela Full HD de 1920x1080 e curvatura R1500, que te envolve no jogo como se você estivesse dentro da tela. É uma sensação incrível. E se você curte jogos rápidos, vai adorar saber que ele tem uma taxa de atualização de 100 Hz e um tempo de resposta de 1 milisegundo. Sabe aquela imagem super fluida, sem travadinhas chatas? É isso que você vai ter aqui. E o melhor, ele já vem com conexão HDMI e VGA, então dá pra conectar de boa tanto em PC quanto em consoles. Agora, se você é daqueles que precisa de mais espaço na tela pra fazer de tudo um pouco, o LG Ultra Wide 26WQ500 é o seu. Com essa tela de 25,7 polegadas e uma resolução Full HD de 2560x1080, você ganha 33% mais espaço em comparação com monitores normais. Perfeito para quem precisa ter várias janelas abertas ao mesmo tempo. E esse monitor não é só tamanho não. Ele vem com um painel IPS que cobre 99% do sRGB e suporta HDR10, então as cores são super precisas e vibrantes. Ideal para quem faz edição de vídeo ou design gráfico e claro, para quem quer uma qualidade absurda nos jogos. E se você acha que acabou, está enganado. O LG Ultra Wide 26WQ500 também tem várias tecnologias que melhoram sua performance nos jogos, como o AMD FreeSync, que deixa tudo mais suave e sem aquelas travadinhas irritantes. Além disso, tem o Dynamic Action Sync, que reduz o atraso entre o comando e a ação na tela, e o Black Stabilizer, que clareia as áreas escuras para você não ser pego de surpresa por um inimigo escondido. Ah, e não podemos esquecer do conforto visual. Ele vem com tecnologias que protegem seus olhos durante longas sessões de uso, como o modo leitor, luz azul baixa e o flicker safe. Então, qual dos dois monitores é o ideal pra você? Se você quer imersão total e uma experiência de jogo super fluida, o monitor curvo de 23,6 polegadas é uma excelente escolha. Mas se o que você precisa é de mais espaço de tela, cores precisas e recursos gamers que vão te dar uma vantagem, o LG Ultra Wide 26WQ500 é a pedida certa. E olha, se você se interessou por algum deles, eu deixei os links pra compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Já clica lá e adiciona no carrinho. Mesmo que você ainda queira pesquisar mais, porque assim fica mais fácil não perder a chance de garantir o seu monitor, e quem sabe até pegar um desconto. Galera, espero que esse review tenha ajudado vocês a decidir qual monitor é o melhor pro seu setup. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal pra continuar recebendo dicas como essa. Obrigado e até mais!